Fala galera, é isso aí, vamos para mais uma fase de Nioh aqui no canal no Playstation 5 Chegamos em Futamata parte 11, aqui do gameplay de Nioh Seguinte, é uma fase tranquila, você tem que tomar cuidado pra não se perder também Vou mostrar tudo aí pra você, dar uma acompanhada, é bem tranquila Basicamente se você for rápido aí, em 30 minutos, 35 minutos no máximo você termina essa fase Foi uma das fases que eu cheguei até o boss final tranquilo, sem morrer praticamente E é só tomar cuidado, os bichos teoricamente você já conhece, os inimigos etc, são todos yokai Nessa fase não tem inimigos humanos, e você tem que tomar cuidado com os yokai, essas fumaças de yokai lá Mas no mais é bem tranquilo, vou mostrar pra você todos os caminhos, os itens e etc até o final dessa fase Galera, não se esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo E também dá uma clicada aí em curtir, bora lá Nosso primeiro yokai aqui, bem tranquilaço Só desviar direitinho Sempre, se você tá acompanhando, sabe, eu tô usando guarda alta Agora, pra inimigos mais fortes, que é do lado direito inferior aqui, ó, ele tá levantando a espada Agora eu tô na guarda média, e você pode trocar essas guardas pra enfrentar os inimigos com o nosso personagem principal, que é o William Aí eu uso a guarda alta, esquivo, guarda alta e ataque novamente Esse ataque dele pode te matar, toma cuidado Eu não acertei, aí ele acertou na outra, eu falei, ah, peraí Aí pronto, aniquilado Acompanhei direitinho, eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes da fase também, acompanhei Acompanhei direitinho, eu vou mostrar pra vocês Acompanhei direitinho, eu vou mostrar pra vocês Acompanhei direitinho, eu vou mostrar pra vocês Ahnata! Yabesu! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou chegar lá, por exemplo, vou por aqui primeiro e a gente vai dar continuidade, vou subir ali, vou matar os yokais, vou pegar o bonequinho ali em cima também, acabei de ver, vou pegar ele lá e vou dar continuidade. Acompanhe, galera. Vamos lá. 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 Obrigado por assistir. Nessa parte eu escolhi cair também Se você quiser Eu matei o brother que já está ali do outro lado Eu tinha matado já Pulei aqui E pra minha surpresa O jogo colocou os dois inimigos na minha frente E eu com o seu peixe não tem nada Ativei meu guardião Pra evitar a morte Já matei logo os dois inimigos Pronto, finalizou a parada Eles me deram uma surpresa O game me deu uma surpresa Eu dei uma surpresa nele também Segue essa parte de água aí Aí claro, você não pode cair aí Verificando aí Pra subir Você tem que dar a volta Então segue o caminho de água Cuidado pras armadilhas Que eles vão jogar uma bola Uma bola Indiana Jones em cima de você também Pra quem entendeu a referência aí Aí você O final da fase tá do lado direito ali Então você tem que fazer algumas características também Olha aí, tá aí a bola do Indiana Jones aí Dá uma seguida Aí por aí você consegue o caminho da fonte Pegou a fonte Você volta pra cá E tem um save point lá em cima também Um santuário na verdade Pega a fonte, o santuário E vem pra lá Exatamente, como eu tô apontando agora Aonde você é o final da fase Mas a gente tem que fazer algumas verificações também Não, 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 não Tchau, tchau. 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 caminho ali para descer, e tem esse santuário aí em cima, você pode entrar aí tranquilo também, você vai enfrentar aí um yokai na fumaça, dá a volta, bem lembrado, dá a volta por aqui para pegar alguns itens ali, e tem mais dois santuários, esse aqui e o outro, finalizando os dois santuários que está liberado, lá no finalzinho desse aí, dando a volta, você consegue a chave, vou mostrar para você. Então, vamos lá. 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 Eu quero que você esteja aqui. Ah, eu quero que você esteja. O que é isso? O que é isso? Prontinho, primeiro santuário finalizado Agora tem que dar a volta por ali Para pegar a chave A chave para abrir Olha ali, beleza Não pode abrir ainda E essa chave está do lado desse primeiro santuário Vamos dar a volta por aqui Legal Pronto, olha lá Esse segundo santuário aí Você vai ou aí direto Se você quiser Ou vai pegar aqui lá de esquerda Já para pegar a chave Foi isso que eu fiz Eu já fui para aí para pegar a chave, galera E aí O que é isso? 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 Chegando até aqui Elimina-se Prontinho E aí E aí Depois de enfrentar E aí 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 Eu não estou alcançada Não estamos alcançados para nós, não é um alcançada Não estão completamente香港ados para nós O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é o meu irmão. Eu também sou o filho de casa. Ele poderia ser fechado, mas... Ele é o filho de casa. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Você vai ver ele, né? Eu vou para aエド. Eu não me engano. Eu não quero ver aquele. Eu não me engano. Eu não me engano. Tchau, tchau.